Nós havíamos paralisado esse trabalho na zona rural por conta de problemas na máquina e havíamos prometido para a população que assim que a gente recuperasse essa máquina nós estaríamos retomando esse trabalho. E é o que está acontecendo, hoje pela manhã nós já pegamos toda a nossa equipe e já se deslocamos para a zona rural para iniciar esse trabalho. Pretendemos, na quarta-feira já está chegando na Agrovila, onde pretendemos ali atacar principalmente aqueles pontos mais graves, aqueles que atrapalham a condição do transporte escolar para que eles tenham condições de ir e vir durante esse período chuvoso. Se der tempo, aí nós iremos fazer uma área maior lá. Mas a ideia principal é a gente atender inicialmente esses pontos, onde há transporte escolar para que as crianças não venham perder aula, faltar na escola por conta de transporte escolar, por conta da estrada estar em péssimas condições. Pedimos aí a compreensão das pessoas e agradecemos aqueles que tiveram paciência de aguardar. Infelizmente, quando a gente depende de terceiros de licitação, o serviço público é muito moroso nessa situação. Então, houve um pouco de atraso porque a gente tem que fazer a coisa de uma forma legal. Mas já está toda arrumada, a prefeita já deu ok e nós já deslocamos para a zona rural. Provavelmente, devemos ficar em torno de uma semana ali na região da Agrovila, devemos estender até o Chico Moleque, que é outra comunidade. E no retorno nosso, a gente vem fazendo alguns reparos também na estrada do Jacaré, que também está necessitando de reparos lá naquela estrada. Então, agradecer a vocês da imprensa também, que está dando espaço, abrindo esse espaço para a gente estar levando essa boa notícia para a população e para que eles se preparem, possam estar preparados para nos receber, receber a nossa equipe lá. Obrigado.